Oi seus fofinhos, eu fui aqui por treinamento ninja Isso, nós seremos novos ninjas, é isso tudo Let's go para o treinamento ninja E o nosso treinamento começou Oi sensei Bem-vindo a sua casa de treinamento Oh, o Rafael tá correndo, mano Rafael, ele tá falando com a gente Não, quero saber, quero continuar Tá, então vamos correr então, Bianinho Oi gente, sabia que ele disse que um verdadeiro ninja consegue controlar o fogo? Que? Imagina você controlando o fogo Olha onde que o Rafinha tá Meu Deus, essa parte é tenso O que que tem aí na frente? Bolas de espinho Ah, então Gigantesca Só tem uma forma de a gente conseguir vencer, Rafinha Como? Então o like dos fofinhos Fofinhos, deixa o like no vídeo pra gente conseguir vencer essas bolas gigantescas com espinhos Calma, calma, vai dar tudo certo Por assim? Vamos, time, aqui atrás da parede Espera Ai Vira Ai Acho que eu consegui Cadê o Rafinha? Boa, Rafinha! Nós conseguimos! Obrigado, fofinhos! Ah não, gente! Tomem cuidado! Ah, eu morri no último! Tem que acertar o pulo perfeitamente e corretamente bem Vai, Rafinha! Último! Vai, Rafinha! Eu voltei porque eu fui brincar e não peguei checkpoint Vamos lá, galera E agora? A gente precisa ir para o lugar do dragão Lugar do dragão? E agora? Agora gruda aqui, ó Bianinha, agora você tá na frente Eu tô esperando vocês pra gente ir todos juntos Ei, olha aqui esses bambuzinhos Poing, 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 bim E eu fiquei... Quê? Olha isso! Ah! Nós fomos trollados! Quê? Você falhou no teste da honestidade A gente só ia pegar um pouquinho daquele baú, né, gente? Só um pouquinho, né? Calma aí, Rafa Espera pra ver o que ele vai dizer E agora? Caixa de brinquedo! Você entrou na mente de uma criança É Você precisa focar para voltar à realidade Não acredito que a gente tá dentro de uma mente de uma criança Pera aí E se a criança estiver pensando em fazer xixi? Quê? É, gente, tomem muito cuidado, sabe? Porque essa ratoeira parece um pouco perigosa Gente, gatos não podem passar e eu não consigo passar Quê? Gente, uma pergunta Por que que o lugar onde os ratos ficam Tem várias ratoeiras? Pois é! Será que é uma ratoeira para pegar gatos? Ô, Rafinha, tá jogando xadrez, Dudu! Sério? Sério! Vocês, fofinho! Olha o que eu vou comprar aqui! Três... Dois... O que ela faz? O que ela faz? Quê? Ok, né, Rafinha? Oi! Tudo bem? Ô, Rafinha, tudo bem Você sabe voar, mas volta aqui, fofinho Tem que cumprir o parkour, senão não vale Tá! Volta aqui, mocinho Desce e vamos fazer o parkour junto com a gente Depois você voa um pouquinho Tá, calma Ah! Como que eu morri? Ai, todo... Só o Rafinha não morreu Isso tá um pouco lagado Eu morri andando O que é isso? O negócio tá lagado É vindo aí Ah, é tipo um labirinto Ah, é, consegui! Ué, como que eu morri? É porque você chegou perto do outro bloco, Rafinha Tem que ir reto e depois virar Olha só, vem ali Aí você... Isso! Tem que ir sempre reto Aê, garoto! Muito bom! Boa! Agora são as minas Deixa eu ver o que eu vou dar Ah! O Dudu pisou na mina e explodiu nós dois Dois, dois Que loucura! Muito cuidado! Eu acho que eu consegui, gente Eu também Eu também Agora nós temos que subir aqui Esperi! Agora vamos pulando pelos pneus Ai, não! Tem que pular lá na rede Não é na grama, é na rede Tem que pular na outra rede lá na frente Não na grama Ah, achei! Aqui do lado, ó Onde que eu... Olha onde eu fui Mano! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, cara? Vai, Rafinha No capricho, hein? Pula na beiradinha do pneu Beiradinha do pneu Só mais um! Isso! Ah! Dei no último! No último pneuzinho, Rafa! Tem que tomar cuidado pra não cair dentro É, tá meio difícil aí, né, Rafa? Aí, Rafinha! Isso! Capricha! Isso, garoto! Eu sabia que você ia conseguir, Rafinha! Eu sabia! Isso! Se encosta na mata? Não encosta, por favor! Oh, Dudu morreu Do nada Eu tô roubando tudo Que eu falho! Do nada, Dudu morreu Ok, né? Parece que deu certo, gente! Por quê? Nós entramos no templo ali, no portal E ele diz que é pra completar o desafio final Ô, gente, vocês acreditam que o Rafinha caiu do jogo E ele fez tudo de novo e agora voltou aqui? Ah, e o Rafinha comprou aquela nuvem E agora ela não aparece mais! Vai, Rafinha! Aí, garoto! Agora só falta a última Rafinha, vira a câmera de lado E anda de lado assim, ó E passa um de cada vez Com calma Um de cada vez, Silvão! Aí, garoto! Você conseguiu! Boa, Rafinha! E chegou no final Esse é o final, né, Rafinha? Sim Gente, o vídeo acabou Ficar com Deus Tchau, gente! Agora nós somos os verdadeiros ninjas! Yeah! É! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.